Que tal você bater o martelo e dizer adeus ao aluguel? Estou falando de Sato Leilões com condições especiais e dia 2 de agosto tem um mega leilão com a Caixa Econômica Federal, certo Sato? Correto, um excelente negócio, excelentes oportunidades imóveis de 30 a 40% abaixo do mercado imóveis em toda a Baixada Santista, interior de São Paulo estado inteiro, estado inteiro em oferta e agora esse leilão será no Hotel Renascense no dia 2 de agosto, às 14h, na Lameda Santos Então vale a pena você entrar em contato, mais informações entre no site www.satoleilões.com.br dia 2 de agosto, leilão da Caixa Econômica Federal, certo Sato? Isso aí, e no dia 9 nós temos um grande leilão de imóveis de alto padrão também no Hotel Renascense, na Lameda Santos os imóveis de alto padrão no bairro do Tremembé uma fábrica em Santo André, sítios em Cotia e Tapecerica da Serra, Juquitiba e especial para investidores uma casa na Vila Clementino e não se esqueça, você investidor que quer realizar um excelente negócio você tem imóveis para vender através do sistema fiduciário possui imóveis há muito tempo vendendo imobiliárias, não consegue vender entre em contato com a Sato Leilões que nós temos um plano diferenciado de vendas para você ou seja, um negócio bom para você é com a Sato Leilões vou repetir, satoleilões.com.br você vê novamente esse comercial acessando nosso site redetvmais.com.br em busca Sato Leilões central de atendimento para informações vamos ao telefone 42266444 olha, diga adeus ao aluguel, realiza um bom negócio bata o martelo com o Sato Leilões vem pra cá então, vamos lá vamos lá Obrigado.